Fala galera, aqui é a nossa primeira aula, entre aspas, é o nosso curso de Ciência Política. Eu comecei a fazer algumas coisas em outro canal, em outras plataformas aí, só que minha conta caiu, eu perdi boa parte, ainda bem que eu salvei um pouquinho e eu vejo que aqui é um pouco mais confiável. Aí não é de um autor específico, mas é lógico de vários autores, mas provavelmente a grande maioria é nacional, por enquanto. Mas vamos aí para entender a questão do Estado e explorando, é lógico que é experimental, não é nada oficial ainda, eu estou fazendo esses trechos até para evoluir a forma de conceber o curso, isso é que pode chamar de curso, depois de montar isso tudo e colocar um pacote só, como se fosse integral, né? Deixei aqui umas NR e falo assim, porque é assim, o caboclo que não tem condições no Brasil tem que se virar, tem que buscar meio de sustento, muitas vezes não convencionais aí, muitas vezes convencionais, a maioria das vezes convencionais, dupla jornada, etc. O curso aí junto, uma das coisas que está dizendo aqui, que esse ramo, né, que o próprio nome aí, Ciência Política, diz, tem os quatro pilares, né? Os dois primeiros pilares têm a ver com o socialismo, mesmo que não declarado, e o socialismo e liberalismo, não o conservadorismo, e os outros dois são elementares, né? Os elementares também são ramos da própria filosofia política, que é o conceito de justiça, que sempre foi lá desde Platão, né, investigado e Aristóteles, e a questão do poder, certo? O que cada um tem para si como justo, por exemplo, essa questão de justiça está ligada à questão de liberdade, à questão de igualdade, mais à questão do poder, sabe? O poder proporcionando uma certa liberdade para o povo, priorizando uma certa liberdade para o povo, ou o poder, no intuito de promover a justiça, seria melhor dizer assim, o poder, que seria o piló central desses quatro pilares aí, não deveria ser, sabe? Tipo, ninguém deveria se candidatar, o Platão até briga com isso, né? Porque a maioria das pessoas quer se candidatar para ter poder, e não para colaborar com a população, sabe? Mas o intuito de levantar alguém aí, de forma democrática, né? Ao cargo de poder, é justamente por ele, com esse poder, esse tipo de justiça, é aí que vai entrar a esquerda e a direita, priorizando ou a liberdade ou a igualdade, como diria a Alianço Assuna, esses dois tipos de condições, assim, de governo, eles não conseguem, são como água e óleo, sabe? Por quê? Porque, em um ambiente de total liberdade, as coisas são como são na natureza, sabe? Elas não são uniformes, assim, né? Assim como também, levando em consideração a questão climática, né? A diferença de clima, de acordo com as regiões. Claro que essa parte aqui eu vou colar, olha só, fazendo uma comparação com os climas, sabe? Então, assim, como é que não dá para ser uniforme? Imagina se tudo fosse deserto, né? E o socialismo, geralmente, é isso, né? É uma forma de desertificar tudo, deixar todo mundo na mesma condição. Aqui, você tem o clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o clima semiárido, o clima árido ou desértico e o clima temperado. O clima mediterrâneo, o clima de moção, o clima frio ou de montanha, o clima subpolar e subártico e o clima polar ou ártico. São as nuances com referência a clima, as gradações climáticas, né? Se eu passar para a natureza, não sai disso também, sabe? Tem muitas nuances que estão referentes a usar.